Você já sabe o que aconteceu com o atacante Diego Souza? Além de ter sido revelado pelo Fluminense, ele jogou por Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, Esporte, São Paulo e Botafogo. Pela maioria deles teve bom rendimento e deixou saudades nos torcedores. Com tantos clubes diferentes do currículo, praticamente todo gol que ele marcava era uma lei do ex. No começo desse ano de 2023, Diego Souza estava no Grêmio, mas parou de ser aproveitado pelo Imortal por estar sofrendo problemas com lesões e com o peso, além da concorrência com Luizito Soares. Após três anos e meio de sucesso, Diego se despediu do Grêmio e acertou recentemente sua volta ao esporte. Ele está com 38 anos e fez quatro partidas desde o seu retorno, tendo marcado um gol. Com o contrato com o time pernambucano só até dezembro, a chance de Diego pendurar as chuteiras em breve é bastante alta.